Olá meus amigos, meus coisos, meus coisos, meus coisos, aqui é a loja de você e você aqui com mais um vídeo, desta vez eu vim aqui com um novo EXAQ que está liberado aqui para jogar no TWISTEN 3LINE Cara, já era escroto o EXAQ no XAQ no XAQ, na TWISTEN 3LINE está mais escroto ainda, está muito escroto, assim, deixa eu pôr, está escroto, aí, uma partida escrota, qual o melhor champão para pegar escroto? Te amo, mano, te amo, olha lá, ainda morreu o cara, boa parte, que bosta, ó, ó, agora eu morri, mano, eita, eita, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão E o LOL SOVAIL É O LOUCURAAAA Se o Kong está ficando jungle Gente, só, ah, pega, ó, se ele está ficando jungle, então vou pegar, aqui, por aí, eita, tá aqui Vai atrás, né, vai atrás Vou patrulhar primeiro Pronto Pronto, tá todo mundo aqui, cara Realmente, tá todo mundo aqui É, tudo isso, um, dois, três, quatro Acho que ele sabe que eu estou aqui, então eu deve saber Ah, caô! Eita, troca! Eita, troca! Eita, troca! Ah, na moral, não peguem aqui. Pegou. Pegar isso aí. Oh, véi, carca de escroto. Morri. Tchau, gente. Tô levando 4 ainda, cara. Tô levando 4. Vou pegar aqui. Ah, para! Ah, meu Deus! Meu Deus! Quero cagar logo. Ah, negão! Morri. Morri por mim, né? Ah, eu prevejo que isso vai ser... TF é totalmente deles, velho. Oh, o Kong. Ah lá. Todo mundo do meu time morreu. Ó, o Kong. Piddle, Luke, Katarina, Graves. Entendeu? Eu não vou lá não, mano. Ah, tô aqui. Tá mostrando isso. Você deve nos destruir. Todos nós. Senhor! Ih, pisou. Pisou. Já era, menor. Já era, menor. Já era, menor. Errou, menor. Errou, menor. Eita, gente. Pra que tanta agredição? Pra que agredir? Pra necessidade disso. Porra, porra. Não deu certo. Eu tenho zoners. Por que eu não uso zoners? Essa aqui. Não tá muito. É tão legalzinha, né? Tá perdendo. A doidade. Vem cá que eu quero te possuir. LIXO! Deixou eu te possuir. Ah que o animo. Eita. Morreu o negão. Que isso? Que isso? Pra que tanta violenta? Eu tenho. Mas matei. Foi o que eu disse. Importante é não saber que você morreu. E sim quanto matou. É mais ou menos. Gente eu tenho zonias. Eu não lembro dos meus bolos. Eu não lembro dos meus bolos. Eu não lembro. Bom nós temos Catarina dos dois lados. Mas um lado a Catarina é bom. Do outro é ruim. Nossa achei que era quadrada. Matamos! Uou! Sola de BE! Tchiu 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 continuous base. Caoa! Tô ganda! Tô ganda! Tô killin' spreeiii! Tô killin' spreeiii! Você falou que não, mas eu agora digo sim É Killerspray, é Killerspray É o rap do Killan Killan Não, senhor Ah, matei É o cogumelo do poder Do poder Do poder Do poder Oda, oda, oda Oda, oda Oda, oda Oda, oda, oda Que loucura, loucura Caralho, eu tô morrendo Bora, clara Dois, três, quatro Vem Eita Foi solado Caga, caga Que, que, que que você disse pra mim? Repete, repete Repete que esse tio não é de nada Fala Fala na minha cara, meu irmão Fala, não, agora eu quero ver tu fala na minha cara Fala na minha cara E fala que não doeu Ó, ó o quadro Eita Fala na minha cara Não, mano Tchau, mano Tchau Deixa só um like aí Tchau Só deixa o like Tchau Fui